Olá, meus amigos! Eu sou o Coelho no Japão, como vocês podem ver, temos aqui alguns jogos de terror, né? O Fatal Frame e o Damn Dolls. No caso, hoje eu quero conhecer com vocês, o Damn Dolls tá bem iluminado, meu quarto, não estou jogando de madrugada, porque senão é meio tenso, né? Damn Dolls é um jogo brasileiro, né? É publicado pela Q-Byte e ele foi trazido também pro Nintendo Switch pela Game Nacional, cara. Então tem aqui, ó. Vamos começar a jogar. Damn Dolls. A história do jogo é bizarra, mano. Ah, meu Deus! Começou já o negócio. A história do jogo é bizarra, mano. Basicamente... Ai, meu Deus, que barulho é esse, cara? Tem uma menininha, né? Que foi... Desapareceu e o último lugar que ela foi vista foi nesse lugar aqui que eu tô, que é uma casa abandonada na montanha, cara. E... Então eles me trouxeram aqui. A última pessoa que foi o dono dessa casa era um cara que... Ele era dono de uma loja de brinquedos, né? Brinquedos usados. E ele foi acusado de sequestrar menininhas e fazer matanças e tal. Ah, meu Deus! Começou! Não vi nem o que que era, cara, mas o barulho, mano. Pra que é isso, meu Deus? Que que é isso, cara? Eu posso desligar a minha lanterna e eu posso visualizar melhor as mensagens que estão na parede, tá? Bom, vou apertar A aqui e pegar a lanterna, então. Peguei A. Posso apertar X. Então tá bom. Tem alguma coisinha fazendo um barulhinho, cara, que é pra... Eu tenho que achar a chave. Que que é isso? É uma arma? Eu posso dar um tiro, posso? Ai! Tem uma boneca voando, cara! Tem uma boneca voando mesmo? Ai! Ai, caramba! Que isso, cara? Que susto, mano! Caraca, meu irmão! Quase morri aqui! Quem foi isso, cara? A boneca tava voando parada, cara! Pra que isso, mano? Que isso? Eu posso atirar nessas paradas aqui? Eu posso, mas não acontece nada. Então era esse o barulhinho que tava fazendo. Deixa eu vir aqui pegar de novo. Ai! De novo apareceu aquele negócio, cara, que eu tomei um susto de novo com a mesma coisa. Tá, eu já peguei a lanterna. Mano, que jogo tenso, cara! Olha lá, bonequinha voando ali. Eu... O que que é isso aqui? Tem uma coisa pra apertar? Ah, tem uma porta aqui. Ai, esse barulho dessa porta é gigante, cara! Olha lá, tem uma bonequinha ali, eu posso segurar a R. E aí o R faz o quê? Ah, eu posso segurar a R pra ver... Ah, olha só! Tem uma alma que tá presa dentro dessa boneca, cara! Ela tá aqui pra me ajudar? Ah, se tem muito delas soltas por aí, eu posso apertar R e aí vai ver mensagens escondidas, né? Então tá. Posso apertar R pra pegar ela? Não. Ela não vai me pular em cima de mim, né? Não, não vai não. Ó, tem a chave aqui, achei. Vamos pegar. Pegar a chave. Como é que pega a chave? Peguei a chave, beleza. Aquela boneca não vai tá na minha cara aqui quando eu abrir essa porta não, né? A boneca tá ali em pé ainda, só esperando eu dar um mole. Tá, beleza. Abri a chave, achei. Pra quê? Pra quê precisa desse barulho, mano? Pelo amor de Deus! Olha lá. O que que é isso? Eu tenho que eliminar o voodoo. Eu tenho que queimar a boneca original. Então tá, vamos queimar a boneca original. Tem uma coisa que eu posso queimar aqui, cara. Mas o que que eu faço? Cadê a boneca original? Como é que eu pego ela? Deixa eu colocar a minha lanterna. Ai, que barulho é esse? Pra que isso, cara? Meu Deus, que susto, cara. Assim não dá! Que bait! Ai! Que isso, cara? Eu apertei A, apareceu essa parada que me explodiu na minha cara. Eu tô sofrendo aqui, mano. Eu não tô dando não, entendeu? É, mas o quê? Ai, esse jogo, ele é bom pra você comprar. E você pegar uma pessoa que você gosta e falar assim. Joga aí. Joga aí. É bom que é baratinho, entendeu? Você fala assim, joga aí. Ai você filma a pessoa só pra dar risada da cara dela depois. Vai acontecer igualzinho aconteceu comigo. Tá, tô acendendo as lanternas aqui. O que que eu posso fazer apertando A, cara? Ó, eu não aperto A em mais nada que eu não esteja vendo, entendeu? Eu tenho que queimar a boneca original. Mas como é que eu faço pra queimar? Ó, de novo aqui esse negócio. Brilhando na minha cara. Cadê a boneca original? Eu vou dar um tiro nessa boneca aqui. Não consigo, cara. Ih! Ah, ótimo. Acabou minha bala agora. Que ótimo. Excelente ideia. Parabéns, coelho. Parabéns. Gastou todas as balas. O que que eu faço agora? Tem essa televisão ali. Deixa eu... Ó, tem uma outra porta aqui. Vamos entrar nela então. Não dá. Não dá pra ir nela. Não é um local que eu consiga ir. Vamos explorar aqui o local. A gente tem que queimar a boneca de voodoo. Ah, pera aí. Aquela bonequinha verde. Ai meu Deus, que barulho é esse, cara? Que maldito, mano. Eu posso apertar, fazer alguma coisa aqui? Não. Ele fez um barulhinho quando eu apertei aqui, né? Não. O que que eu tenho que fazer? Eu posso empurrar isso aqui? Não posso. Posso empurrar isso? Não posso. Ó, ó. De novo, apareceu um negócio pra apertar A. Eu vou apertar A, vai aparecer aquele negócio na minha cara. Quer ver? Ó. Olha lá, falei? Eu não posso sair correndo. Se eu apertar A, eu morro, cara. Que bonecas malditas, cara. É o nome do jogo mesmo. Bonecas malditas. O nome tá certo. Então... Bom, vamos entrar aqui novamente. Que vai aparecer aquele barulho. Será que eu consigo queimar? O que que era aquele negócio que apareceu pra apertar? É pra fechar a porta, né? Não, aqui não tem nada. Eu tenho que segurar pra aparecer a mensagem. Tá, tudo bem. Mano, eu... Será que eu consigo passar aqui pela lateral dela? Agachar? Não consigo, cara. Ah, tem uma outra porta aqui. Será que eu consigo entrar nela sem encostar na boneca? A boneca tá muito perto, cara. Tá muito perto. Ô, bicho maldito, cara. Vamos ver. Abre, 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 abre. Eu não consigo passar daqui. A boneca tá de tocaia, cara. A boneca tá de tocaia. A porta sai voando. Que barulho é esse? Que me assusta toda vez. Caraca, meu irmão. Então tá, né? Eu não consigo descobrir o que eu tenho que fazer, cara. Tô procurando aqui. Se eu olho pra cá, aparece um negócio pra apertar A. Mas se eu aperto A, o voodoo aparece, cara. Ó, eu tô com tiro ainda. Pra eliminar o voodoo, queime a boneca original. Onde que tá a boneca original? Como é que eu queimo? Essa aqui é A. Eu consigo agachar. Descobri o botão de agachar. É isso. Eu vou passar agachado nessa boneca aqui pra ela não me pegar. Será que vai adiantar? Não, não vai adiantar, não. Ela me pega mesmo assim. Tá, tudo bem. Mas pelo menos a gente descobriu como é que agacha. E agora a gente consegue progredir. Aqui a boneca original, achei! Achei! É isso! Era isso! Voodoo! Voodoo! A boneca de voodoo! Tá, vamos lá. Como é que faz pra pegar ela? Não consigo dar tiro nela. Eu tenho que queimar ela. Como é que faz pra queimar? Deixa eu abaixar aqui. Não consigo abaixar mais. De alguma forma, eu tenho que queimar ela, cara. Tem um negócio de fogo aqui. Um negócio de fogo não. Uma madeira, né? Eu tenho que derrubar alguma coisa nela pra queimar? E essa televisão aqui dá pra interagir? Deixa eu ver se eu atiro nisso. Não, não dá. Tá, fiquei sem bala de novo. Como é que eu faço pra queimar essa boneca de voodoo? Essa aqui é a questão, entendeu? Eu tinha que pegar... Ai, meu Deus! De novo, eu tomei um susto com isso, cara. Meu Deus! Cara, seguinte. A gente vai ter que encontrar. Eu consigo queimar isso aqui? Não, estourar isso aqui? Não, não consigo. Eu tenho que levar essa boneca de voodoo pra lá, cara. Eu vou entrar aqui pra tomar aquele susto de novo. Eu tenho que queimar a boneca original. Será que eu consigo atirar nela? Adianta? Adianta eu atirar nela? Não, não adianta. Deixa eu apertar Start. Controles. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu posso me mover, interagir. O B pula. É a L. L. Vai ser L. É L. L que eu não apertei ainda. É isso. Não, não é L. L é armadilha. Ué, mas eu ainda não tenho armadilha, então. Qual foi? Eu consigo... O jogo manda eu apertar A, mas se eu aperto eu morro. Eu não posso fazer isso. Eu posso... Calma aí. Eu posso apertar R pra aparecer as mensagens. R pra tirar. O X é lanterna. O B pula. É isso. É isso. O negócio é o único botão que eu não consegui usar ainda. É o L. Consigo pular aqui? Consigo. Não adianta pular aqui? Olha lá. Tomei um susto aqui de novo. Cara, é essa boneca de voodoo aqui, mano. Eu tenho que saber fazer alguma coisa com ela. Eu não consigo... Será que tem alguma mensagem escondida na parede aqui? Ó, vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar, vamos procurar. Não consegui achar. Tem um relógio aqui. O que esse relógio faz? Nada. Ó, vamos ver se eu consigo... Apertar L em algum lugar. Pra pegar esse bicho? Não. A gente vai conseguir, galera. A gente vai conseguir. Deixa eu entrar aqui de novo pra eu tomar outro susto. Não. Não, eu tô apertando L em tudo que é lugar, cara. Ó, tem um outro bonequinho aqui. Será que é aquela boneca que tá... Naquela porta, cara? Que tava escondida ali? Vamos ver se eu consigo pegar ela. Ô boneca esquisita, mano. Ela se move pra ficar me olhando. Meu Deus. Ela se move pra ficar me olhando. Então tá bom. Bom, galera. Eu vou dar mais um pouquinho aqui. Mas eu queria apresentar o jogo pra vocês, tá? Esse aqui é Demdoss. Tenho que descobrir o que eu faço pra conseguir queimar essa boneca aqui. Tomei vários sustos. Se você quiser dar susto em alguém, dá uma olhadinha nesse jogo. Porque ele é baratinho, tá bom? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo. Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra mais sustos. E as redes sociais são arroba rodrigocoelhoc. Tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, meus amigos, por ter assistido. Vou dar uma procurada aqui pra descobrir o que que faz. Me manda uma mensagem no Twitter depois pra saber se eu descobri ou não. É arroba rodrigocoelhoc. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!